Bazar Marili Tintas de diversos tipos de marcas, tecidos em geral, peças em MDF e muito mais. Quer aprender artesanato? Bazar Marili, cursos de pintura em tela, madeira e tecido. O material você encontra lá mesmo, na Avenida Tancredo Neves, 744, Centro de Tremembé. Visite também Loja de Papilaria, Rua Joaquim Távora, 225, no Centro de Tremembé. Tintas de diversos tipos de marcas, Rua Joaquim Távora, 225, no Centro de Tremembé.